Logo quando eu tinha uns 5 anos de idade, meu pai já me deu um presente, que era uma bola de futebol. Desde lá eu comecei. Meu maior sonho é disputar a Premier League, chegar na Seleção Brasileira e ser campeão mundial. Leo Gomes, que foi um atleta que veio da base, assim como eu, chegou a profissional. Foi um momento de muita felicidade, né? Algo que eu busquei desde quando eu cheguei aqui na Vitória. Sete anos já. O que eu mais gosto é de estar jogando, treinando. O maior desafio? Ah, são muitas incertezas durante a jornada na base. Acho que esse é o maior desafio. Saudações, torcida rubro-negra. Vamos que vamos. Não se esqueçam de se inscrever na TV Vitória.